É natural, essa renovação tem que acontecer, tem que ocorrer. Silveira já estava aqui há quase dois anos, havia essa necessidade de a gente fazer essa troca, o momento era esse e aí o nome escolhido foi o capitão Tavares. O Silveira agora vai cumprir uma outra missão em Rondonópolis e o Tavares vem para cá para continuar esse excelente trabalho que o Silveira vinha executando. A gente tem já projetos em andamento, nós temos a construção da nova sede da PM aqui em Alto Garça, bem como dar continuidade ao programa Vigia Mais e ao policiamento excessivo que vem sendo desenvolvido aqui no município. É importante a gente destacar esse projeto do Vigia Mais MT que de forma outra ajuda o trabalho da polícia militar e traz mais segurança para a população. Sim, claro. Aqui eu acredito que são em torno de cento e poucas câmeras, são todas elas câmeras inteligentes, nós temos câmeras OCR também, a gente cria uma barreira virtual aqui em volta da cidade. O melhor de tudo é que essas imagens vão direto no smartphone do policial que está na viatura. Então, assim, a hora que ele recebe um chamado, dependendo da situação, ele pode já estar observando esse chamado por meio do vídeo, se aquele vídeo estiver próximo de onde foi feito aquele chamado. E é importante destacar também essa possível construção de um novo quartel, trazendo mais qualidade de vida para os policiais aqui que trabalham. Claro, claro. Antes de tudo, antes do policial desempenhar esse serviço de qualidade aqui na cidade, ele precisa ter um local decente para se trabalhar, né? Então, esse é o nosso objetivo. E claro, para a gente fechar, hoje o município de Alto Gás então está sob o comando do capitão Tavares, claro, sempre com o mesmo objetivo de trazer segurança e garantir a paz do nosso município. Exatamente. Essa é a missão dele. E a gente vai cobrar.